A Copa do Mundo de 2014, sem dúvidas nenhuma, é pra ser esquecida. Só que a gente é teimoso pra caramba e nunca esquece dela. Estamos hoje, mais uma vez, na tentativa não de reverter o 7x1 contra a Alemanha. Mas sim, mano, vencer aquela Copa e caso a gente enfrente a Alemanha, é claro que vamos tentar vencer e não tomar o 7x1. Pra quem não tá ligado, já estamos na fase de oitavas de final com simplesmente todos os confrontos idênticos que aconteceram na vida real naquela Copa lá em 2014 aqui no Brasil. Vamos enfrentar o Chile e caso passamos, pegaremos Colômbia ou Uruguai e até, de repente, enfrentarmos novamente a Alemanha nas semifinais. Se você tá curioso pra saber o que vai acontecer, já explode esse botão do like porque hoje o goleiro é o Gera. A gente vai controlar só o goleiro nesse experimento e tentaremos vencer a Copa. Se é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e sem muita enrolação, hashtag partiu. Bora lá então, molecada. Primeiro jogo, como vocês estão ligados? Oitavas de final contra os chilenos. E olhando a nossa escalação, só vamos controlar o goleiro Gera. Eu criei essa lenda, mano, da nossa série de rumo de goleiro pra quem é novo no canal e não tá sabendo. Ele aqui tá com 92 de overall e com 17 anos. Era muito jovem em 2014. Porém, mano, isso não é um grande overall. Porque, mano, o Júlio César era o titular dessa bagaça toda. E aqui no PES 2014, o pior de todos, ele tinha 94. Então, a gente vai ter que suar ainda mais pra não tomar o 7x1. Mas bora que bora. Só controlando o goleiro Gera. Jovin, Jovin, Novin, Novin e Grandalhão. Outra enfiada de bola. Alex Sanches, posição legal. Tiago Silva tirou dele e o Davi Luiz afasta. Mas o Chile vem de novo. Bola no alto a gente só acompanha. E agora sim, outro impedimento do ataque chileno. E o Brasil chegou pro ataque. Olha a bola na rede. Fred Cone. Gol do Brasil. E pra quem não tá sabendo, a gente tá jogando com esse uniforme. Porque aqui no PES 2014 não era licenciado os uniformes. Principalmente aí da seleção brasileira. Olha a bola. Olha a bola. Bota lá dentro o goleirão. Pulou. Tentou adivinhar o canto. O Fred bateu no meio. E, mano, o jogo tá tão tranquilo que eu aproveitei até pra gravar um stories. Quem me segue lá no Instagram tá ligado que o dia que eu tô gravando esse experimento, eu postei lá, mano. Mas fim de jogo. Brasil 1x0. Gol do Fred. O Gera não foi testado ainda. A nossa expectativa, é claro, de receber algumas bolas aí pra mostrar o nosso futebol. Mas tá de boa. Time venceu. Estamos nas quartas de final. Acompanhando agora os outros jogos. Holanda eliminou o México. A Grécia surpreendeu, eliminando a Costa Rica. Argentina 2x0 na Suíça. Bélgica 1x0 nos Estados Unidos. Vencemos o Chile. E a Colômbia, diferente da vida real, não vai pras quartas. Perdeu pros Uruguaios, que serão os nossos adversários. E França 2x0 na Nigéria, com a Alemanha indo pras quartas, 2x0 na Argélia. Tem França e Alemanha nesse confronto. Quem passar pode pegar a gente, claro, se a gente eliminar a seleção uruguaia. Expectativa de um jogaço. Não tinham os estádios brasileiros, se eu não me engano, só o Morumbi e talvez a Vila Belmiro. Mas a gente tá no eu monumental. O goleirão Gera tá ligadaço. É o mais alto aí do time. Dois metros, mano. Nosso paredão precisa trabalhar, porque Cavani, velho, ele é perigoso. E o Soares também. Que dupla de ataque. Cavani distribui pro Max Pereira. Os Uruguaios avançam, entraram na área. Olha o Cavani, Getúlio Ramos! O Gera defende. E tem esse canteio com o Forlan, o craque da Copa de 2010. Ele levantou, sobrou ainda com os Uruguaios. É pressão e o Gera já mostrou como é um grande goleiro. E o Brasil pegando a sobra, vai pintar o gol. Rolou, bate, 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 bate. Ele bate na zaga uruguaia. Jogo muito movimentado. Aí o contra-ataque. Diego Forlan com a posse de bola. O Soares pediu, recebeu. Aí não dá pra chegar. Getúlio! Getúlio Ramos! O Gera salva o Brasil mais uma vez. Que defesaça do paredão! E o Brasil veio pro ataque. Olha o Neymar Júnior. Preparou pra fazer o gol. Bateu no canto. Goleiro uruguaio. Bem demais. Suárez tentou o lançamento. Essa é tua, Gera. Sai, Davi Luiz. Para de fazer isso, cara. Era a bola pro Gera. Ele deu o balão e entregou pros uruguaios. Tentativa de cruzamento. Olha só o que ele me arruma. Escanteio pros uruguaios. Lodeiro, ex-Botafogo na bola. Levantou Suárez! Vai quieto o Agetúlio. Pegou o paredão. E vamos sair lá pro ataque, time. Acredita, são três minutos de acréscimo. Segue 0x0. Por enquanto, prorrogação nessa Copa. E o Brasil já perdeu a bola. O Uruguai tenta mais uma chegada. Já deu tempo. Fim de jogo. Prorrogação, senhoras e senhores. Gera defendeu muito. Pegou três bolas ali. Uma espetacular no cantinho. Domino Suárez toca com Diego Pérez. Vai terminando a prorrogação. O Uruguai ainda tenta mais uma. Cortou Daniel Alves. Sai jogando aí o nosso meio campo. O Brasil busca o ataque agora. Mas não vai ter tempo. Não tem tempo. Fim de papo. Disputa de pênaltis na Copa do Mundo 2014. Quartas de final. É hora do Getúlio Ramos mostrar por que é conhecido como o Mister Pênaltis. E a gente tem um lado muito negativo. Pelo amor de Deus. Quase todo mundo ali que vai cobrar pênalti. Tá seta pra baixo. Os uruguaios não. Uruguaios inteiros na bola. Vamos lá. Quem começa é o Brasil. Primeira batida aí contra o goleiraço. O Musleira pegava muito. Quem vai pra bater é o Neymar Júnior. O camisa 10 da seleção. Coloca ela na marca do pênalti. Expectativa. O estádio inteiro em silêncio nesse momento. Neymar Júnior na bola. Lembrando que eu não controlo ninguém. Só o nosso goleiro. Só o Gera. Vai Neymar. Bate bem demais. Brasil 1x0. Agora é nossa hora de pegar. Vamos lá Mister Pênaltis. Vamos lá Mister Pênaltis. Goleiro de um lado. Bola do outro. Suárez converte. Segunda bola agora pro Brasa. O 9 do Brasil é o Fred. Bola na gaveta. Cobrando muito bem apesar da seta. Vamos pegar do lodeiro Gera. Vamos pegar do lodeiro Getúlio Ramos. Pode ser no PES 2021 ou no 2014 ele é monstro. Aí incrível Hulk. Converte pro Brasil. E se o Gera pegar acaba. Se o Getúlio Ramos pegar praticamente acaba. Nossa mano. Vai de um lado. Bola do outro. Cavani. Vamos Brasa. Oscar Nela. A quarta batida da seleção. No meio do gol. Cobrança de segurança. Agora sim. Se pegarmos essa já era pros uruguaios. Aí o goleirão gera a expectativa de um momento histórico pra nossa carreira. Na bola o Arevalo. O camisa 17. Ele na bola pra bater de direita. Gera pra pegar. Pegou. Mister Penaltis. Assim como sempre será. Ele decide pro Brasa. Sempre ao mínimo dois pênaltis ele pega. E ele permanece com essa. Brasil nas semifinais. E é França ou Alemanha do 7x1. Olha o Mister Penaltis. Eleito o craque do jogo. Nosso goleirão. Aqui não tem reset, compadre. E olha só. A França eliminou a Alemanha nos pênaltis por 7x6. Caraca. A Argentina foi eliminada pela Bélgica nos pênaltis. E a Holanda bateu a Grécia 2x0. As semifinais estão confirmadas. Não vai ter o troco contra a Alemanha. Mas a gente pode buscar a Copa diante dos franceses e depois pegando ou Bélgica ou Holanda. Estádio lindíssimo Brasil e França preparados para entrar nos gramados. A camisa da França era espetacular. E ela está licenciada. E o Varane. Outros jogadores chegando a campo. Torcida lotando. Semifinais de Copa do Mundo. Não sobra um espaço sequer. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. Gerard. Vamos lá, Mr. Pênaltis. A bola na área com desvio. O Neymar tentou dominar. Não dominou. Mas aí o Fred recebe essa bola e já bate para a defesa do goleiro francês. Vai Brasa. Vai Brasa. Na cara do goleiro. Bate. Bate para fora. Inacreditável. O Neymar chegou. Fez uma finta lindíssima. Tocou para o Fred. Ele bateu de canhota. Evra recebeu na linha de fundo. Vai chegar cruzando. Vamos encaixar ela goleirão. Acho um espaço todo mundo marcado. Vamos sair de mão mesmo. Bola lá para o meio. Apareceu alguém para desarmar. Desemar. Aí fez a finta. Tocou. Bateu lá em cima. E estava impedido também. O lançamento veio. Na moral me parece para o Hulk. É o Hulk. O 19 da seleção. Que tentou bater. Mas bateu mal para caramba. Ribeir vem trazendo a jogada. Tentou o passe. Bola desviou no Davi Luiz. E o Thiago Silva mandou lá para o mato. Ainda a França. Vem no ataque Ribeir. Tocou. Benzema. Getúlio Ramos. Bota a replay que eu quero ver. A envergadura é top. E a elasticidade. Nem se fala. Ele pegou no cantinho. Bola na área. Dominou. Benzema. Getúlio. Sensacional. Ninguém faz esse monstro. A queima roupa foi essa defesa. Espetacular. Eu digo para vocês. O Gera sai na tranquilidade. Mano. O controle aqui para a saída de bola está meio automático. Quase que eu me complico. Quase que a gente toma o gol da eliminação. Mas é mais uma prorrogação aí para o Brasil. O ataque que não está funcionando. Pogba. Jovem. Novinho. Novinho. Parece pingue-pongue. Mas afasta a jogada. Vai acabar a prorrogação, hein? Zero minutos de acréscimo. França pode ter mais uma descida. O juizão está querendo emoção. Ele não acaba o jogo. Já deu tempo. E o Valbuena estava na banheira. Ainda bem. Bora para os pênaltis de novo. Mr. Pênaltis. Tu tem que ativar de novo esse modo. Ataque muito ruim da seleção, cara. Os caras estão com medo do 7x1 novamente e ficam só na retranca. Agora, na teoria, mano, temos os melhores cobradores ali em questão de seta. Pelo menos o Hulk está seta para cima. O restante está igual aos franceses. Jogadores aí recebendo massagens para atirar aquela câimbra. Principalmente o Neymar. E ele é o primeiro a cobrar, mano. Eu já estou com medo por causa disso. Vai com câimbras Neymar Júnior. Mas primeiro para a bola. Goleiro Mandanda está ali no gol. Capitão da seleção francesa. Neymar ainda meio que mancando, né? Recebeu o tratamento ali. Não sei se foi o suficiente. Bora para a bola, Neymar. Lembrando novamente que eu só controlo o goleiro Gera. Os goleiros e jogadores aí batem no automático. Neymar bota lá dentro. Agora é a nossa hora de defender. Eles bateram todas naquele canto onde está o Bandeirinha. Eu pulei lá. Agora não. A França quer bater do outro lado e no canto alto. Empatado por enquanto. Segunda bola do Braza. Fred. Quase que o Mandanda pega. Bora que bora. Ribeir. Se ele não assombrar essa bola, o Gera pega. Ele pega. Mister Penaltis. A primeira para a conta. Vamos lá na terceira. Incrível Hulk. Chora, goleiro. Nem na foto tu sai. É gol do Brasil. Valbueni gera. Vamos, gera, vamos, gera. Vamos. Getúlio. Defendeu de novo. Mister Penaltis. Ativadíssimo na Copa de 2014. Pegou dois novamente para manter a história. Mas ainda tem bola. E se o Oscar fizer, o Brasil está na decisão da Copa do Mundo. Haja coração, Oscar na bola. Que isso, Mandanda. O Brasil avança. O Gera comemora. Abraçado por todos. Brasil na decisão de 2014. E é Bélgica? Será? Novamente Getúlio Ramos decidindo e sendo eleito o melhor da partida. Foi assim nas quartas. Foi assim na semi. E vai ser assim na decisão. É o que eu espero, irmão. Holanda, hein? É Bélgica mesmo. Holanda perdeu nos pênaltis para os belgas. E vamos lá, né? O time, a seleção que nos eliminou na Copa de 2018. Nas quartas de final por 2x1. Pode ser hora do troco. E olha só, como eu falei, mano. Tem Vila Belmiro, mas o troféu não é o da Copa, é o da Konami. Vamos lá, tem os dirigentes aí ao fundo. Era uma animação bem feita, apesar do PES 2014 ter uma jogabilidade horrorosa. Bélgica e Brasil. Brasil e Bélgica autorizando o árbitro. O Hazard já estava lá. Decisão da Copa do Mundo na Vila Belmiro. Esse canteio aí o Hazard levanta. A bola era ali na mão do Getulhão. Ele já pega e dá balão para frente. Bélgica, Bélgica. Vem, Benteke. Não é o Lukaku. Ele não estava nessa seleção ainda. Era muito jovem. Miralas recebeu o lançamento. Mas, cara, ele não conhece a lei do futebol, né? Que banheirão ele estava. Dois minutos para o fim. Já nos acréscimos. Vamos, Brasa. Vamos, Brasa. Acredita. Neymar. Oh, Neymar. Errou o passe para o Fred. Não dá, não, mano. Um ataque não quer funcionar. A gente só fez gol contra o Chile. O Gillete que corta para os dois lados. Recebeu a bola. Levantou. Tirou a zaga. Volta de novo. O Brasil respira. Já no primeiro tempo da prorrogação. A Bélgica vai tentar. O Brasil recupera. Olha o contra-ataque. É para matar. É para matar. Ah, o goleiro isola para o meio. Termina o primeiro tempo. Olha o Lukaku ali, cara. Camisa número 20 para o Belga. E ele joga muito. Eu estou com medo desse ataque. Segundo tempo vai rolar. E vamos para cima. Está terminando a prorrogação. Olha o Lukaku. Ele domina ela. Faz a parede. O pivô. Vai chegando. Vai limpando. Vai bater para o gol. Ninguém marca. Pelo amor de Deus. Ninguém marca. E o Lukaku que entrou no segundo tempo. Faz o gol do título da Copa do Mundo para a Bélgica. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. No último segundo da prorrogação. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Passou pelo Thiago Silva. O Davi Luiz não chegou. Não deu o bote. Quando pensou. Ele já puxou no canto e mandou lá na bochecha da rede. Indefensável pelo Gera. Mas, cara. Pelo amor de Deus. A gente jogou demais. A Copa do Mundo tinha que ser nossa. O Gera fez tudo. Só o ataque que não ajudou, né? Pelo amor de Deus. Vai acabar. Não teve acréscimo. Era realmente o último lance. Ele vai dar. Ele vai dar mais um para o Braza. Ah, não deu. A gente foi lá para o ataque e se atirou. Mas fim de jogo. Isso aqui, mano. É com emoção de verdade. E não tem reset. Mesmo tomando gol no último segundo da prorrogação. Tu tá ligado que essas cutscenes são idênticas até hoje, né? A Konami é preguiçosa pra cacete. Tamo junto. E até a próxima.